Aí nós vamos ver se nós põe a mais. Nós estamos com o nosso amigo velhinho aqui. Esse é um amigão do peixe, esse é gente boa demais. Vamos pegar peixe. E eu e o Rony. Ainda bem que o meu amigo Rony, ele está aqui, todo alegre. Ele fica certefeito que nós pegamos peixinho. Fala meus amigos da pesca. Um grande abraço para cada um de vocês. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal de pesca Peixinho Pescador e Vovô Brutinho. É isso aí galerinha. Vamos fazer uma pescaria aqui. Estamos no lugar top aqui. Aí vamos mostrar para vocês gente. A lagoa que nós estamos hoje aqui pessoal. Olha aí para vocês verem. O Brutinho já está ali. Aí olha, que lugar bacana. Vamos dar um pouquinho aqui para vocês verem. Olha aí pessoal. Que coisa top. Beleza pessoal. Vamos fazer uma pescaria aí. Tem muita tilapa, muita traíra aí. Vamos ver o que é que sai aí hoje. Beleza. Olha o Brutinho. O Brutinho hoje está... Olha pessoal. Que tilapa bonita. Mais uma. O Brutinho chegou aí. O Brutinho vai trazendo aí que eu vou gravar daqui. Olha lá galera. Tem uma cezinha na tilapa bonita. Mais uma né Brutinho. Cuidado aí. Aí só vem cá. Traz aqui para a galerinha ver. Deixa eu tirar esse ramo aqui. Olha. Mais uma no top aí. Aí galera. Que é o vovô Brutinho. Eu ofereço essa tilapa para o meu amigo Nanias. Isso. E o pessoal que está assistindo nosso vídeo aí Brutinho. Se inscrever. Como é que é? Se inscrever no canal né. É isso aí. Dá um like aí para o Brutinho gente. Olha o vovô Brutinho pegou mais uma tilapa boa aí. Beleza. Tamo junto. Vamos pescar gente. Vamos pegar peixe. Vamos pegar peixe. Aí galerinha. Mais uma. Olha a sepa da tilapa gente. Hoje está top das top aqui. Aí galerinha. Aí ó. Hoje está top aí o Brutinho. Só que pega as Brutonas né Brutinho. Só as mães da lagoa. Você viu? Isso aí galerinha. Pronto. Pronto. Galerinha ó. Olha o Brutinho aí gente. Olha o sepa da tilapa que tirou aí. Traz aí Brutinho. Olha o Brutinho. O vovô pescador não é fácil não. Olha aqui gente ó. Top das top. Aí Brutinho. Traz aqui na beiradinha. Cadê o... Não trouxe o pulsar hoje né. Aí galera. Olha que top gente ó. Ah meu Deus do céu. Olha aí Brutinho. Entendeu? Agora sim. Que sepeiro de tilapa. Pegar na... Na minhoca né. Na minhoca. Aí que top ó. Deixa eu filmar mais longe aí. Aí menino ó. Deixa eu ver se eu tirar umas aqui. Essa aqui não ia embora. Isso aí né nossa amiga Adelina aqui gente ó. Isso aí. Apresentar vocês eles aqui ó. Eu também tô pegando aqui mas é só carar gente. Aí ó. Mas daqui a pouco vai pegar as Brutonas né. Mesmo aquilo lá viu. Gente Adelina é nosso amigo aí. Isso aí. Mostra a pescaria pra nós aí né Adelina. Isso aí. Agradecer a você aí. Deus abençoa. Tá bem. Nossa boa. Gente ó. Show de bola aí. Vamos pescar mais. Show de bola. E o Brutinho tá perdendo o peixe aqui gente ó. É não. Não tô deixando cair porque não fura a mão. Aí ó. Alô menino. Segura Brutinho. Tá pegando um peixe aqui pessoal. Galerinha. Olha isso aqui galera. Vai pegar um peixe aqui galera ó. Um peixe ó. Olha aí pessoal ó. Aqui galera ó. Olha o tamanho dessa traíra gente ó. Tá pegando uma trairona aqui ó. Top. Olha. Beleza galerinha? Sai daí não. Acompanha até o vídeo que nós vamos pegar bastante traíra aí. Beleza? Acompanha conosco aí. Vou tirar ela aqui. Já estamos de volta aí. Aí Brutinho. Pegou mais um aí. Igual o Brutinho pegou um círculo no caralho galera ó. Oi. Aí cê vê. Oi. Gente presta atenção nesse tamanho desse caralho galerinha ó. Olha aí pra cês verem. Que top de caralho. Aí gente ó. Top mais top mesmo. Dá pra ver aí? Tá ué. Aí. Ó o caralho bonitinho. Ó o lenta. Pessoal começou a chover aqui de novo gente ó. É já que nós estamos finalizando a nossa pescação. Essa areia aqui. Vamos tentar pegar mais uma. A tilapa bruta aí pra cês verem aí. A água tá caindo gente ó. O chuvinho começou aqui de novo. Mas nós não desiste não. Nós estamos. Estamos chegando meus amigos. O final de uma pescaria top. Graças a Deus. Então nós... Me chame com chave de ouro. E eu e meu amigo Rony. É isso aí. Né? É isso aí. Agradecer a estudo né Brutinho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Muito obrigado a vocês. Que estão acompanhando nós aí. Assistindo nós. Mais um abraço pra vocês. Falou. Tchau. Essa é a saideira gente. Ó. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Fica com Deus.